E aí pessoal, beleza? Hoje eu vim aqui mostrar uma estratégia de farming no jogo Clash of Clans Já achei uma vila aqui CV8 com as defesas full Só os muros aqui estão melhorando Vamos lá Minhas tropas que eu uso pra farming são Sem bárbaros e sem arqueiras O rei bárbaro E um feitiço de veneno Se no caso saia tropa do castelo do clã Vou roubar os recursos que estão pra fora Os arqueiras estão batendo os recursos por trás E os bárbaros estão aqui pela frente Agora vou jogar a tropa do castelo do clã Que é um dragão Porque eu não quero perder troféus Porque eu tô também no push Mas Temos Assim assado Se o rei bárbaro conseguir bater nessas construções do lado Eu acho que eu dou 50% Vamos rei bárbaro Um revérbaro Nossa Acho que eu não darei 50% Mas Fazer o que? Perdi 24% Mas valeu Tamo aí Já já vem mais vídeo por aí Se inscreva no canal Dá um like Compartilhe E é nóis Valeu Dá um like A CIDADE NO BRASIL